Ter recebido a notícia de que havia se tornado uma paciente oncológica de cuidados paliativos não fez a vida de Anerina Lopes, de 22 anos, parar. Ao contrário, mesmo com o câncer no maxilar, ela se casou na sexta-feira, 15 de março, na Capela São Vicente de Paulo, na Santa Casa de Maceió. Com o seu noivo, Newton, de 26 anos, com o apoio dos serviços de humanização e de oncologia do hospital, a cerimônia e a festa foram pensadas nos mínimos detalhes. Então, eu só tenho a agradecer, porque desde o começo que eu comecei a fazer meu tratamento, que elas me dão força. Não só a menina da rede, mas a minha família sempre me apoiou. Eu só tenho a agradecer a cada um deles. Eu queria agradecer também ao pessoal da Santa Casa, acolher a gente. fizeram eu realizar o meu sonho como o dela. Eu esperava tanto assim... Eu esperava um casamento simples, né? Mas tá muito bonita aqui, que nem eu mesma tô... Tô amando isso aqui. E ver minha filha feliz, pra mim, é gratificante. Ela já passou por muitas, muitas coisas. E o que ela tá realizando hoje, pra mim, é uma vitória. Ela é uma guerreira. Isso é uma felicidade pra mim, né? Como pai, eu fico muito feliz. Hoje, nós realizamos o meu sonho como pai, né? De ter uma filha casada. Nesse momento aí, pra mim, não tem alegria melhor. A Santa Casa sempre acolhe a esses momentos. E ainda mais um momento com uma simbologia tão importante pela causa, que são pacientes em tratamento oncológico. Então, a partir do momento que esses pacientes manifestam esse desejo, a gestão da linha oncológica, junto com a gestão da humanização, promove pra esse acontecimento ser viabilizado e trazer esperança. Afinal, esperança sempre é decidir pela vitória. São milagres que acontecem com a rede feminina. Porque é muito amor. Sem amor, a gente não faria nada disso. É o amor que é registrado entre as voluntárias e com as pessoas também, com a Santa Casa. Porque se nós não tivéssemos o apoio da Santa Casa, nada seria feito. É rede feminina e Santa Casa. O convite surgiu por meio da Aixá, que nos fez esse convite maravilhoso, da nossa professora tutora, professora Carolina Azal. Elas nos passaram que teria esse casamento e que a gente precisaria, alungaria algumas coisas, algumas doações, pra poder realizar a parte, principalmente, da alimentação, da decoração, e fazer essa festa linda que a gente tá vendo hoje. Amém. 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 Amém.